Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um café da Coreia do Sul E um café, gente... Ai, que chega a dar um quentinho no meu coração Bom, como vocês devem ter visto aí no título do vídeo O café de hoje que eu vou mostrar pra vocês é um café temático da Audrey Hepburn Sim, gente, da Audrey Hepburn E como vocês podem perceber, eu sou muito fã dela, tipo assim, muito fã mesmo Inclusive já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre essa minha paixão pela Audrey Eu mostro todas as coisas que eu tenho dela, indico filmes, enfim, gente Se vocês não assistiram eu vou deixar aqui nos cards Porque se vocês não conhecem ela, vocês precisam conhecer Sério, tipo, ela é apenas maravilhosa Então quando eu descobri que tinha um café na Coreia do Sul Que era totalmente temático dela Eu falei, calma aí, agora é real, oficial Eu preciso ir para a Coreia Ele tava, assim, no topo da minha lista de coisas que eu queria fazer na Coreia E ele foi uma das coisas que mais me impulsionou Aí, acredite ou não Eu apenas queria estar lá naquele café Todo temático dela, bebendo na xicrazinha com a cara dela Era isso que eu queria, gente E um fato curioso foi como eu descobri que existia esse café Como que eu descobri que existia esse café? Eu estava lá assistindo um dos meus programas favoritos de entretenimento coreano Que é o We Got Marriage Se vocês não conhecem, é um programa onde eles pegam duas celebridades e colocam pra casar Sim, gente, pra casar Então eles pegam pessoas famosas e aí eles têm encontros Aí eles casam e aí eles vão morar juntos e vai mostrando Claro que tudo meio fake, né? O casamento é fake Mas é muito legal de ver os artistas ali interagindo E o programa que eu assisti, que tinha esse café Foi o We Got Marriage do Ki, do Shiny Logo no primeiro encontro que ele ia encontrar com a noiva dele Eles iam se encontrar num café E esse café, quando eu vi no episódio, tinha muitas coisas da Audrey E eu fiquei, meu Deus do céu, que lugar é esse? E aí eu fui pesquisar e eu descobri que existiam cafeterias na Coreia do Sul Temáticas da Audrey Então eu falei, o que? Preciso ir O café da Audrey que eu fui fica em Rondé E, gente, ele é apenas lindo demais Eu gravei todos os detalhes pra poder mostrar aqui pra vocês um tour completo Então assistam Gente, olha só, eu não sabia, mas os donos dos cafés da Audrey são os filhos, ó É o filho dela, o Luca, que é o dono Bom, tinha que ser, né, gente? Alguém da família dela Mas eu nunca imaginei, tipo, na Coreia Enfim, vamos entrar Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto